Ronaldo Angelim tocou para o Cleberson, mandou pelo alto, é para o Angelim na área, ele subiu, junto com ele tirou o André Turato. Marcos Vinícius saiu jogando errado, Toró abriu para o Josiel, dominou o zagueiro, caiu, ele bateu, Eduardo, sensacional! Uma defesa sensacional do goleiro, essa mérito do goleiro, hein?